Bilhete único sem CPF não será mais aceito a partir de setembro. A reportagem é da Beatriz Manfredini. A cidade de São Paulo vai deixar de aceitar 2 milhões e 600 mil bilhetes únicos no transporte público em 1º de setembro. A partir dessa data, os cartões sem cadastro, ou seja, aqueles que não possuem o nome do usuário e CPF ou RG, não serão mais permitidos. De acordo com a SP Trans, o objetivo é evitar fraudes e combater a venda ilegal de passagens. Os passageiros que ainda utilizam cartões sem identificação têm até o dia 16 de julho para associar um CPF válido ao bilhete único e continuar comprando créditos normalmente. Depois disso, não será mais possível fazer a recarga. A Prefeitura de São Paulo informa que os créditos remanescentes no bilhete sem cadastro não serão perdidos, e sim transferidos para o novo. Os usuários com cartões que têm um número de identificação iniciado por 59, 71 ou 110 deverão fazer um cadastro na SP Trans em qualquer guichê de atendimento ou pelo site da empresa associando o CPF ao bilhete sem identificação.